Uma equipe com oito integrantes brasileiros e um americano conquistou em fevereiro o segundo lugar do Vesúvios Challenge. A competição busca usar inteligência artificial para decifrar textos em papiros carbonizados pela erupção do famoso vulcão Vesúvio no século I. Esses rolos petrificados, descobertos no século XVIII, não podem ser desenrolados sem serem danificados. É preciso usar tomografia para escanear camada por camada, mas isso não basta para identificar letras nas folhas queimadas há tanto tempo. A proposta do desafio era treinar uma ferramenta para identificar padrões de rachaduras que indicassem onde havia tinta. A equipe brasileira adaptou um modelo matemático da epidemiologia e usou uma rede neural, que é um tipo de inteligência artificial inspirada na arquitetura do cérebro humano. A ferramenta tentava predizer se num quadradinho específico havia tinta, o que, segundo um dos pesquisadores, dava um resultado grosseiro, porém bom. Outras duas equipes ficaram em segundo lugar, levando 50 mil dólares cada. A equipe vencedora, que teve o resultado mais legível, ganhou 700 mil dólares. Uma das ideias centrais do desafio é unir o trabalho das equipes para conseguir resultados melhores. Para o próximo evento, a meta é transcrever 90% dos quatro rolos que estavam disponíveis em 2023. A organização também quer conseguir dinheiro para, em cinco anos, concluir a leitura de 800 rolos.